Pronto, gente. Estamos indo agora em direção à grota, né? Pega aí, vá, dentro da bolsa. Pega aí dentro da bolsa a água, vá. Vamos lá pegar a água aí. A gente tamo com sede, né, mãe? A água para ter força para continuar fazendo o vídeo, né, gente? Olha aí. Tamo indo já em direção à gruta, viu, minha gente? Olha, querendo aparecer no vídeo, gatinha. Querendo aparecer no vídeo, neneno. Toma, bota, agora. Uma casa abandonada aqui, gente, ó. Olha, a mulher tá fazendo vitamina, ó. Com o litificador. Agora me deu vontade de tomar vitamina. Acabou. Bom dia. Vamos, vamos, vamos. É a pedido de um inscrito, viu? É a pedido de um inscrito. Ele pediu para a gente ir na grota de Lourenço. E nós estamos indo aqui a pedido dele. No final do vídeo, eu vou dizer o nome dele. Não, não, fala isso, não, fala isso, não. Bom dia. Tá, senhor? Bom dia, senhor. Bom dia. Ó, gente. Aqui é uma encruzilhada. Tem rua pra lá, mas eu acho que não tem saída, não. Ou tem, né? E aqui, vamos em direção à gruta de Lourenço. As casas aí, gente, ó. Tem coisas que não mudou aqui, não. Né? Bom dia. Coisas que mudou, mas tem coisas que não. Essas casas aqui não mudou, não. Tem camachinha vindo aqui. Pra mercado. Ela tem uma rua aqui, ó. Uma encruzilhada, tá vendo, gente? É uma encruzilhada. Uma rua pra lá. Outra rua pra aqui. Supermercado. É, estamos indo pra grota. É a grota, menina. Ó, tem uma cacimba, olha. 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 Tira a cacimba daqui pra ali, pra ali, ó. Pra cima. Três cachos, ó. Três cachos. É bom que tem cacimba, viu, menina? É bom que tem cacimba, viu, menina? Olha, eu fico babando. Eu fico babando quando eu fiz uma cacimba. Queria eu. Não quero nada. Pela minha casa, nada. Queria eu uma cacimba. Uma cacimba é bom. Tira a irmã Maria aqui, hein? É, bom demais. Oxi. Tira a corteira. O melão, tira a corteira. Tira a corteira. Melão. Mamãe, eu vou dar boidão aí com o melão, ó. Porque já tá doado. Tira a corteira aqui, ó. Dá pra tá na corteira, bota. Bota aí, mãe. Segura aí, por favor. Os pedidos trabalham muito pedido. Verdade. Não, se perderam, aí eu não dei da figura. Desculpa até a casa. Verdade. Perderam o cuidado, né? Os pedidos tá pra ler o pacamento direito. É, né? Não, não. O pacamento tava pra roubar, matar o porro, não. Deixa eu mostrar aqui, ó, gente. Os pés de banana. Eita, que cacho de banana respeitado, hã? Não, não, não. Gente, que cacho de banana respeitado, menina. Menina, aí pra pessoa passar muito tempo, quase uns 15, mais de 15 com esse pé de banana aqui, viu? Menina, olha. Vocês tão vendo? Isso aí é um caso de respeito, hã? Tem cacimba ali, gente, ó. Gente, eu babo quando vejo uma cacimba. Fazer o senhor, irmã. Fazer o senhor. Tá, tá. Coisou o pezinho, não foi? Coisou o pezinho, a senhora. Não, não falta não. O povo tem que ter ladal. Não, não pode tirar isso aqui. Não, não pode tirar isso aqui. Mas o povo mata porque vão dizer, um pé de mata é que eu quero tudo. Então, o meu tá só bonito, essa. Pega um pedacinho, pega um pedacinho. O meu tá dando. O meu, né? Tem coisinha, né? O povo tem que ter ladal, né? O senhor me arrumia, né? O filho dali. Esperando aqui por cima, né? É. Não, não importa. O senhor tem o pezinho, não. Não importa, não. Isso aí, ela tá rápido aqui dentro de casa. E foi, irmã? Eu vou fazer o fumo, eu vou fazer o fumo, tá bom? Agora é, irmã? Pode ir, fumo, tá bom. Obrigada. Dá, irmã, né? Dá uma aí, tá, irmã? Eu vou fazer o fumo, irmão, que eu boto no fumo, eu boto. Tá, só, assim. Que gatinho bonitinho, amor, tá, torcinho. Eu vou em cima da gente, eu vou fazer um cabelo do amor em cima de mim, eu vou essa mão assim, ó. Tá bom em cima, tô tão bravando. Tô apanhando o teu gato, hein? Eu tô amando a gente, amando a gente. Tchau, irmã, faz o senhor. Faz o senhor, irmã. Vou em cima da gente boa, eu tenho que ir com barba de bola mesmo. Pronto, gente, chegamos na Gruta de Lourenço, ali tem uma encruzilhada, uma casa ali, ó. Olha a rua, mais ruas ali, tá vendo? Senhora estendendo roupa. E aqui, ó, gente, tem a Gruta, tá vendo? Gruta de Lourenço. Liga lá a rua, porque nós podemos fazer papai que ela é foda. Aqui tem umas casinhas, tá vendo? Tem uma colega minha que morava aqui de aluguel. Olha, gente, olha o rosto do cachorro, ó. Eita, pro cachorro. Calma aí, chega a correr do cachorro. Gruta de Lourenço. Eu vim muito pra aqui, viu, gente? Vim muito pra aqui, eu tenho uma colega. Tenho uma colega que eu vou gravar nessa igreja aqui, que depois eu vou mostrar pra vocês. Aí eu vim, amazela. Gostava de cantar, me dava oportunidade, eu gostava de cantar aqui só. Né? Adolescente. É verdade. Olha, mas banana, o povo gosta de criar banana aqui, viu? O povo gosta de, olha, o povo gosta de cultivar banana aqui na Gruta, aqui em Lourenço. É verdade. Ó, os panos já tudo no sol, ó. Leva tudinho, né? Vai deixar nenhuma, né, mãe? Verdade. A senhora tá me ajudando. E eu agradeço. Minha vitória é a vitória da Edna. Eu agradeço. Quando a gente começa a receber o devido com a senhora, mãe. Minha vitória é a vitória da Edna. Que é a vitória da minha filha, eu quero. Que é a salega, a gente salega, né? Verdade. A vitória do outro, né? É. Tem um que caiu de matar, mas a outra salega foi a vitória do outro. Verdade. Não, não é legal isso, não. Isso é besteira, né? Olha aí, gente, como se encontra a Grota de Lourenço. Né? É a Grota de Lourenço. Aqui também tem caminhada saída. Aqui tem uma saída, não. Aqui tem saída. Saída, não vou não, minha gente. Mas eu tô mostrando aqui pra daqui. Eita, mãe. Olha, mãe. Essa daqui gosta de planta, hum? Tudo de baldinho. Tudo de baldinho, ó. Eu quero uma batalha de baldinho assim. Quero baldinho. Olha, olha, olha. Como é essa daqui? É palmeira, né? Palmeira. Palmeira. Olha, que lindo, é? Eita, que lindo. Eu gosto de planta. Olha. Ela gosta, hum? Gosta de planta. Vou comprar um baldinho. Parabéns pra ela. Tudo eu gosto de planta. Eu gosto de planta pra valer. Vamos focar tudo. Vale. Eu tô com medo do cachorro. Sim, gente, olha. Era essa igreja aqui que eu vim, ó. Vim aqui. Recebi a oportunidade. Gostava muito de vir. Vim pra consagração de jovens aqui. Né? Assembleia de Deus. Igreja evangélica. Assembleia de Deus. Estado de Alagoas. Eita, glória. É forte. Era poder, viu? Você com a oração, eu creio. É. Fogo puro. Fogo puro, você com a oração, né? É um fogo puro. Ô, glória. Verdade. É uma coisa aqui ainda. Menina, fogo puro. Tem uma pitanga por ali. Olha a pele mamãe. A pele mamãe, ó. Eu perguntei a pele mamãe. Olha a pitanga. Tá tão bonitinho, Deus. Pitanga. De cá é uma pitanga grande. Só que tá verde. Tá verde. Ó o galinho correndo. Galinho correndo. Olha, masca simba. Aí, vai ficar desse tamanho, ó. O bananão lá. Vai ficar desse tamanho. Vai não. Vai quebrar não a cerâmica não. Vai ficar desse tamanho aqui. Ó, gente. Eu conversei com o senhorzinho. O senhorzinho. Eu perguntei a ele se quebrava, né? O pé. O pé de banana lá na cerâmica da mãe. Tá de no bar. Não quebra não. Aí ele falou que não quebra não. Aí a gente vai deixar a bananeira lá. Pra dar banana, né? Não quebra muito não. Esse que não quebra não. Aqui não vai pra onde. Os senhores têm mais experiência de vida, né? Já plantou? Aqui não vai pra onde. Olha que chico, né? Descendo os regal, né? Aqui não vai pra onde. Quer não tirar uma foto perto dela, não? Tá pegando, pegando, lavar a joia. Com medo dos courinhos, ó. Ih, tu tá arrengando. Desercote. Corre. É um campo, ó. É um campo, ó. Ó, um campo, gente. Esse aqui é novo pra mim, viu? Esse aqui é novo pra mim. Esse campo aí não tinha, não. Não existia antes, não. É novo esse campo aqui. Novidade. Não mudou quase nada. Mas esse campo aí, no meu tempo, quando eu vim pra aqui, não tinha, não. Eu vim sair desse fundo, eu vim. Aqui. Não cata a igreja. As mãos no bíblio. Mas o dia não tem, né? O dia não tem. Aqui vai sair na rua do boi. Na rua do boi. Não vou não. É lá onde ela quer mandar entrar. É, não. Vai sair lá no Mundaú. Lá na estação. Vai sair na estação. O rapaz pediu também pra filmar a estação. Vou filmar, viu, moço? A estação, viu? Vou filmar a estação. Andou muito, mãe? Andou tudo aqui, mãe. Fazendo evangelismo. Olha, gente. Olha, é uma árvore, ó. Deixa eu explicar aqui, ó. Ó, tá vendo? Essa árvore aqui, ó. Não tem folhas. Segura aí. Deixa eu pregar agora. Não tem folhas. Mas tem raiz. Ó. Mas tem raiz. E está de pé. Tá vendo? Ó, glória. É forte. Ela pode florescer um dia. Um dia ela pode voltar a florescer. Ó, glória. Ó, já cortaram ela. Já cortaram ela aqui, ó. Mas a raiz está aí. Ó, glória. É forte. Verdade. Que nem é o Hugo Rodin, né? É. Me dê. Me dê a sombrinha. Não tem todo o mato, não. Acho que não tem ninguém morando aqui, não. Ó, tanto mato na frente. Acho que não tem ninguém morando aqui, não. Tem um gato. Tem um gato, né? Ó, onde é? Que tal o gato, hein? Mas tem aí. Tem gato, não. Olha que coisa fofa, né? Olha. Pintaram aí, ó. Botaram umas gramas, ó. Foi. Ficou bonito. Novidade, novidade. Olha que coisa fofa. Pintaram ali dos matos. Ficou limpar tudo. Olha que casa fofa, bonita. Essa palmeira bonitinha. Olha. Bonitinha a palmeira. Bonitinha a palmeira. Opa, seu Zé. Opa. Olha essa casa aqui, mãe. Que linda, olha. Olha que linda, olha. A cerâmica. Acho que ela lava essa cerâmica. Olha. Olha. As plantas na frente. Olha a roça. Olha a planta roça. Olha. Cheio de cana. Cana caiana. Bé de banana. Gente, a gente gosta muito de plantar pé de banana aqui em Rio Lago, hein? Eita, Glória. Casa bonita. Macaxe. É. Isso aqui é... Como é esse de... Mandioca, né? Mandioca. É. Faz maçapuba. Aí os cana caiana. Cana caiana caia. Casa bonita. Macaxe. Essa é linda, essa daqui. Botou uns arame, ó. Foi. É porque é perigoso, né? É perigoso aqui. Matei. Matei cana caia. Olha, gente. Mais outra esquina aí. A gente tem casa lá pra dentro, né? Vai. Por aqui, tudo tem negócio de pão, que nem eu. Por aqui, tudo bem. Por aqui, tudo bem. Por aqui, tudo bem. Senhorzinho assistindo TV ali, descansando. Já, já eu tô indo pra casa também assistir minha TV também. Meus filhos, é. Eita, Glória. Tu já fez almoço hoje, hein? Uhum. Eu não fiz, não. Bom dia, moça. Eu não fiz nenhuma comida ainda. Vou fazer ainda. Olha, mais plantas, gente. Tá aí, ó. Que linda. Olha. A Grota de Lourenço, gente. Grota de Lourenço aí pra vocês. Vamos sair. Vamos sair no rio, minha. Vamos sair no rio. Tem um rio ali, sim. Tem um rio ali. O que é no Mandaú, não? É, Mandaú. O que é no Mandaú? O que é no Mandaú? Pra não passar, vai. Pra não passar carro. Vamos sentar ali um pouquinho pra gente tomar um pouquinho de água, viu? Olha. É jogo, morre, minha. Como eu falei, né? Embaixo é campo. É campo aí embaixo. É campo aí embaixo. Tamo terminando, gente, aqui. Né? A Grota de Lourenço. Né, gente? Meu Deus. Passa pra lá. Gente, a gente fez o vídeo aí, né? Aí no... Né? Grota de Lourenço, né? Grota de Lourenço. A Grota de Lourenço. A Grota de Lourenço. A Grota de Lourenço. É muito grande você. Lourenço tem muita coisa. Mas vamos mostrando. Vamos mostrando. Né? A gente chega lá. A gente chega lá. Aquela fora da mulher. Gente, eu vou começar outro vídeo, viu? Com essa roupa mesmo. Com essa roupa mesmo. Vou mostrar a estação de trem que pediram, né? Daqui de Lourenço. E vou mostrar o Rio Alívio. O Rio Alívio. Vou mostrar pra vocês. Vamos pra outro vídeo. Beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, minha querida.